O que que tu acha que te faria sentir vontade de estudar mais guitarra? Por exemplo, vontade de fazer o mestre do feeling o curso? Cara, coisas que eu vejo que fez eu perder a vontade, que até já foi falado aqui até pelo Pablo, aquela enxurrada de conteúdo. Tá ligado? Toma aí, tudo. Te vira. Tá aí o conteúdo. É diferente do cara chegar e pegar não. Primeiro tu faz isso aqui, né? Depois eu te passo outra coisa ali, quando tu dominar, eu acho que o grande problema é a desorganização nos cursos, entendeu? Tá tudo ali uma lista gigante, tu não sabe nem por onde começar. E aí fica complicado. Não tem ali, comece por aqui. Exemplo, claro, né? Tipo, não vai estar escrito assim, mas um mapa pra te seguir. Vai daqui, depois tu vai pra lá, depois tu vai pra cá. Não. Aí o que eu vejo é justamente isso. Toma todos os conteúdos e te vira. Entendeu? Isso é um problemão. Mas tu acha que, por exemplo, assim, tu entrava no curso e quando tu fazia as aulas, tu sentia evolução ou não e isso te frustrava ou não? Eu não senti evolução, porque muito também, por exemplo, tem cursos que não te dão um contato direto com o teu professor. E aí como é que tu tira dúvida? Entendeu? Isso é complicado. E aí tu não tem como progredir se tu não consegue, vai ficar com aquela dúvida. Onde é que tu vai procurar? No Google? Não é assim, entendeu? Eu acho que no momento que tu tá tendo uma aula, tu tá pagando por essa aula, né? Às vezes até se tu não tá pagando. Se o cara tá te propondo a te ensinar alguma coisa, ele tem que estar disposto a, pelo menos, tirar as tuas dúvidas. E aí acontecia isso, justamente. Tu ia lá, fazia, pô, mas não entendi. Às vezes até o encaixe dos dedos, sabe? Tipo, putz, mas não tá certo. Uma simples dica que o cara pode dizer, não, usa assim. E aí tu consegue fazer funcionar, faz a diferença. E às vezes, assim, por conta desses pequenos problemas, tu não consegue progredir. E aí tu fica travado, e aí tu frustra e para. Daí tu para de estudar. Pode crer. Pode crer. E qual a tua visão sobre isso, Padro? Que, tipo, na nossa evolução do curso, Mestre do Finem ali, em relação a melhorar sempre isso, a ir melhorando isso. Cara, o que que acontece? Dentro do que a gente propõe ensinar ali, como é uma coisa bem diferenciada, a gente vai adicionando em três, vou falar um pouco sobre a metodologia em si, né? Que são, basicamente, os conteúdos divididos em três etapas, né? A etapa principal, que é a etapa onde a gente chama de palavras, e a segunda etapa, frases, e a terceira etapa, a gente chama de contando histórias, tá? A primeira etapa, a gente chama de frases, palavras, desculpa, que é a parte estrutural, a parte básica, né? Que a gente chama de conhecimentos básicos, né? Que é tu ter conhecimentos de teoria e técnica, tá? Tudo que envolve teoria e técnica, a gente deixa dentro da parte inicial ali, que é a parte de palavras. Posso te interromper? Diga. E como o guitarrista não se frustrar nesse estudo de teoria e técnica, que foi o que aconteceu com ele? E como ele não se frustrar dentro desse estudo, como é que tu faz para não gerar esse sentimento de frustração dentro do mestre do filme? É porque desde o início, né? Desde a parte de palavras ali, onde tem os conteúdos técnicos e teóricos, a gente já vai preparando o aluno, tá? Vai levando o conhecimento de uma forma onde ele vai associar o conhecimento técnico e teórico às sensações, sabe? Desde o início, a gente já vai trazendo essa base sentimental, vamos dizer assim, porque o cara consiga, desde o início, mesmo quando o cara tem um conhecimento básico, desde o início o cara vai começar a enxergar a guitarra como um instrumento de levar emoção, não simplesmente alguma coisa que ele está executando ali porque tem que se executar. Alguém diz para ele que tem que fazer uma escala e ele porque tem que fazer, ele vai fazer, entendeu? Então, desde sempre, a gente vai passando cada conteúdo associando a uma emoção. Ah, com essa escala aqui, maior, tu pode passar uma emoção, falando de forma bem básica, uma emoção de felicidade. Com essa corde menor, com a sétima maior, tu vai ter uma sensação mais sinistra. Então, desde o início, tu vai passando os conhecimentos básicos, já pincelando essa parada de sentimento, de sensações que cada tipo de conteúdo passa, para que quando ele chegue na próxima etapa, além dele não se frustrar, ele vai estar evoluindo, se divertindo e realmente vendo a evolução acontecer, ele vai chegar na próxima etapa muito mais preparado para começar a construir frases de verdade e aplicar os conhecimentos que ele teve na primeira etapa. Então, é basicamente dessa forma que eu vejo, que eu passo para os alunos, o conhecimento a ponto de eles conseguirem aprender sem se frustrar, porque sai do método convencional de passar uma escala, ele decorar o shape, ok, agora vamos tocar essa escala e esse modo de homem que entrega. Sim, mas, na minha concepção, como é que ele vai tocar se ele não sabe nem o que essa escala significa? Entendeu? Sim. Aqueles caras que significam alguma coisa e ele não sabe o que significa, então ele vai chegar lá e vai gastar no ar. Sim, é porque eu te perguntei também isso, porque eu me lembro que tem alunos que entram assim, já de início os caras já estão, eles já estão, às vezes compondo, às vezes improvisando, criando coisas que eles sentiram nas primeiras aulas ali, nessa base toda. Com certeza. Mas seguindo a metodologia toda que tu usa para, depois das palavras em si, dessa parte técnica e teórica, a gente vai para a segunda etapa, que é a gente vai para a etapa de frases, que é onde a gente começa a utilizar os conhecimentos da etapa 1 de palavras de uma forma mais aplicada. Quando tu começa a usar ali as backtracks, começa a somar elementos, pega assim, pega esse escala tal aqui, utiliza junto com essas tríades aqui, para tu passar certos tipos de sensações, tu vai utilizar respirações, tu vai começar a montar as primeiras ideias próprias em cima dos conhecimentos que tu já teve, tá ligado? E depois a evolução disso é contando histórias da terceira etapa, que é onde tu soma tudo aquilo, sabe? E já pensando em uma parte bem mais focada em criação mesmo, né? Uma parte onde tu pega um solo do início ao fim ali, analisa o que cada uma daquelas partes quer dizer, o que aquela história está contando, dentro de uma parte de história mesmo, onde é que rola o crescente, o clímax daquilo que está sendo tocado. Então, tem toda essa parte estrutural que vai ajudar o cara desde o início a entender que o cara está fazendo ali, é muito além de tocar a guitarra, ele está passando emoção através de instrumentos e esse conhecimento é jogado ali para o cara de uma forma gradual e que o cara consiga estudar e ver a evolução, e consequentemente se divirta também naquilo ali. Sim. E na tua opinião, quando o cara passou dessa primeira etapa aí, pelo menos me passa a sensação, é que depois que ele passou da primeira etapa ali, praticamente não existe mais o sentimento de frustração em cada estudo que ele tem, porque sempre é um aprendizado muito novo. eu não vejo como, não vejo como mesmo, porque se o cara aplicar aquilo que está sendo dito ali, é natural a evolução, ele vai começar a estar no dia a dia dele, vai estar lavando a louça lá e ele vai ver uma melodia na cabeça dele, vai começar a cantar aquilo e vai estar analisando aquilo de forma, ah, estou cantando aqui uma tônica junto com a terça e a quinta, uma triage aqui, e tem uma sétima menor, aí daqui a pouco ele vai escutar que nem a máquina de lavar roupa, vai fazer uma frequência lá, hum, ele vai, ah, isso aí é um mi bemol, treado, aí ele vai começar a cantar melodias em cima daquilo, sabe, vai criar, enfim, tudo vai começar a virar música de uma forma muito mais natural, entendeu, porque desde o início ele vai estar enxergando a coisa assim. A máquina de lavar roupa vai virar back and track. Exatamente, cara, tudo que tinha um ruído que emita um micro-ondas, foi a minha história, qualquer coisa que tenha uma nota ali estática que vai gerar aquilo ali, vai ser uma cama para tu começar a criar, é muito louco isso. E eu vejo isso nos alunos mais encarnados, os que pegaram e fizeram de verdade o curso, que foi muito natural a evolução, a percepção que eles criaram, eles começaram, não é aquela coisa eu tenho que decorar essas teorias para isso acontecer, foi tipo, foi natural, o curso trouxe todos, esse passo a passo naturalmente o cara absorveu a ideia, não decorou a ideia. E é maluco como é rápido, como eles evoluíram muito rápido, principalmente quem estava mais encarnado, quem se permitiu estudar e sentir, eu acho que estudar e sentir ali. Cara, é muito rápido, tipo, duas, três semanas eles já estão mandando um vídeo ali tocando uma parada muito massa já. É, que daí eu acho que entra a diferença do que o Léo falou ali, de absorver o curso, entendeu? Muito curso o cara aprende, decora, absorver é outra coisa total. Total. só um parêntese aqui, tá, porque a gente está falando com a galera do Brasil todo, talvez quem não é do Rio Grande do Sul não tenha entendido o que o Gafo falou, o cara está encarnado, aqui no Rio Grande do Sul encarnado é um cara que está dedicado, porque o cara pode pensar, o que ele está falando? O cara está encarnado, baixou o Chico Xavier, está moendo aqui, não tem nada a ver com isso, tá ligado? É, o cara encarnado aqui no Rio Grande do Sul é o cara que se dedica, então só para ficar claro que foi isso que ele quis dizer. Mas é isso aí mesmo, cara. eu vou ter que achar um dia, ah, o louco fica brabo e montou num porco, aí eu quero ver tu explicar o montamento. Essa eu adoro, é muito boa essa vez.